Yo Zonitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zon. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo algo que eu adoro muito, que é espiar o servidor coreano, ver o que o pessoal está fazendo lá para trazer aqui para vocês. E hoje a gente vai estar vendo 5 campeões mais fortes do meta coreano, que como vocês sabem, é o meta mais avançado do League of Legends. Geralmente todos os jogadores de todos os servidores se espelham muito no meta coreano, como você pode ver no CBLOL, geralmente eles sempre estão trazendo builds coreanos, que você provavelmente já deve ter inclusive até aprendido no canal do Laboratório, como foi o caso aí desse final de semana, que o Láctea fez o build lá do Limite da Razão, que eu ensinei para vocês há um bom tempo atrás. Então eu vou pedindo para você se inscrever no canal do Laboratório, porque aqui todos os dias tem vídeo ensinando alguma coisa nova, analisando o meta, e também para você ficar atualizado, para você saber o que está acontecendo, naquelas partidas, porque o pessoal está fazendo aqueles builds, e principalmente porque os coreanos são tão bons no que eles fazem. Então, se inscreve no canal, deixa seu gostei se você quiser ver os próximos vídeos do canal do Laboratório, porque como você sabe, se você não deixar gostei, aí o YouTube não vai te mandar as próximas notificações, e vamos dar uma olhada aí nos 5 campeões mais fortes do meta coreano. Bom, a gente começa essa lista falando do Aatrox, o Aatrox com o build nuclear, tá? O build nuclear do Aatrox é a Trindade junto com a Estera, que esses dois itens eles combam muito bem, e eles deixam o campeão muito sólido, ele fica muito forte, ele consegue dar um dano muito grande, e ele consegue tankar muito bem também. E o Aatrox é um campeão que ele não é especificamente um tanque, ele é mais um lutador, né, que fica para sempre na rota, porque ele tem um roubo de vida extremamente quebrado. Bom, na rota topo da Coreia, né, na atualização 8.1, a gente via, né, vários campeões usando creptomancia, que nem era a Fiora, o Gageplank, a Ilaoi, e aí você tem um grande nerf na creptomancia, a creptomancia deixa de ser legal, né, deixa de ser interessante, e esses campeões decaem completamente, agora você não tem mais Fiora nem Ilaoi, né, e você vê o surgimento desses lutadores, que nem o Aatrox, o Rengar e a Riven, que são lutadores que dão muito dano, e que conseguem ter um começo de jogo muito agressivo, e como vocês sabem, o começo de jogo é o momento mais importante para os coreanos, né, onde eles dominam bastante a partida. E o Aatrox é um dos melhores campeões para esse momento, né, e como você está focado nesse momento, o Aatrox com certeza ele vai se destacar mais perante os outros campeões. O Aatrox, além dele ter uma fase de rotas extremamente quebrada, forte pra caramba, ele também consegue iniciar lutas de time. Ele consegue também ter jogadas muito agressivas no começo da partida, por exemplo, ele pode simplesmente teleportar na rota inferior, dar um pulo debaixo da torre e aproveitar a passiva dele, né, para estar revivendo. Então, é muito difícil você lidar com essas jogadas de Aatrox no começo da partida, e é por isso que ele está atualmente com a melhor taxa de vitória na rota topo da Coreia. Saindo da rota topo, a gente vai para a selva para dar uma olhada no Nunu. Eu sei que muitos de vocês não estão surpresos, né, porque a Riot deu um grande buff no Nunu na última atualização, e com certeza o Nunu é atualmente o melhor campeão do meta no geral. É o campeão que tem maior taxa de vitória, é o campeão que está mais forte, é o campeão que tem maior relevância. Ele tem muito dano, né, com a passiva nova dele, né, quando ele come um monstrinho, ele começa a dar dano mágico por ataque básico, e isso faz com que o Nunu de dente de Nashor seja extremamente forte, que é justamente o build que está desbalanceando o Nunu. É o Nunu que faz dente de Nashor como o primeiro item, e isso está quebrado pra caramba, e o Nunu ele ganha a P, né, quando ele usa o W, e isso fortalece mais ainda a passiva, e a passiva do dente de Nashor, fazendo com que ele seja um campeão que consegue dar muito dano, e tem um ótimo controle da selva. Como você sabe, a selva continua ainda focada em campeões herbívoros, ou seja, Nunu, Ivern, Warwick, Shyvana, Ujir, esses são os melhores escolhos pra selva lá na Coreia, e o Nunu atualmente é o melhor campeão, porque ele foi muito desbalanceado com o buff que a Riot deu. Na rota meio, a gente tem duas escolhas que eu gostaria de falar, a primeira e principal é a Zoe. A Zoe atualmente é uma das campeãs mais escolhidas na Coreia, ela só perde talvez para o Twisted Fate, que é o campeão mais escolhido, e que também é muito forte, né, e ela é quem tem a maior taxa de vitória por proporção de jogos. A Zoe, ela tá sendo muito escolhida, e ela tá tendo uma taxa de vitória ridiculamente alta, principalmente no nível alto de jogo, ou seja, platina, diamante, mestre desafiante, porque é uma campeã que ela tem um estilo de jogo muito mecânico, quem domina bem as mecânicas do jogo, consegue fazer muito com essa campeã. Ela é uma campeã que segue um pouco o estilo de jogo da LeBlanc antiga, ou até mesmo da Nidalee AP, se você voltar lá na segunda, na primeira temporada. E os coreanos, eles sempre jogaram muito bem com campeões assim, que chega, burst o adversário e simplesmente sai. Então a Zoe, ela meio que substitui a LeBlanc, né, nesse role, e ela é uma campeã muito forte, ela consegue fazer muito bem isso, de chegar, explodir o adversário e sair. E como os coreanos, eles têm uma mecânica muito avançada, eles treinam muito a mecânica do campeão, com certeza a Zoe, ela ia se tornar uma das melhores escolhas na Coreia, eu acho que era questão de tempo justamente por causa disso, porque ela é uma campeã que tem muita relevância, e principalmente ela é muito mecânica, né. E a segunda escolha da Rota Meio, né, que é a bônus que eu queria falar pra vocês, é o Aurelion Sol, que tá com a melhor taxa de vitórias, inclusive agora na Rota Meio, lá na Coreia, só que ele é meio que pouco escolhido, o Aurelion Sol, eu já falei várias vezes dele aqui, ele é o campeão mais escolhido nos níveis altos, né, tipo lá pro desafiante, pro mestre, e ele tem uma taxa de vitória ridiculamente alta, por conta da presença semi-global que ele tem, ou seja, ele faz a mesma coisa que o Twist of Fate, ele faz a mesma coisa que a Thalia, e ele é um campeão muito forte, ele consegue fazer muita diferença nas partidas, usando aquele talento, né, do aprimoramento glacial, que inclusive foi bufado nessa última atualização, isso com certeza trouxe muito poder pro nosso Dragão Estelar, que agora tá aí sendo um dos melhores campeões também, não só da Coreia, mas do mundo todo, mas ele ainda continua sendo aquele campeão de nicho, né, que a gente sempre escolhe ocasionalmente. Agora, gente, indo pra Rota Inferior, a gente tem que falar aí de um campeão que com certeza, né, tá sendo aí o melhor campeão atualmente, né, da Rota Inferior, é o Kog'Maw, o Kog'Maw com certeza, ele tá muito forte, ele dá muito dano, e como você viu, né, a Riot foi fazendo mudanças, nerfando letalidade, tirando a kleptomancia, e isso vai fazendo com que certos campeões desapareçam do meta, como o caso do Ezreal, o Ezreal, ele já decaiu pra caramba, saiu praticamente em primeiro lugar, e caiu agora aí pra décimo, décimo primeiro, e isso acabou acertando em cheio o campeão, e outros campeões que já vinham sendo nerfados, que nem é o caso da Miss Fortune com a letalidade, que ainda é uma escolha sólida, mas ela perde e muito para o Kog'Maw, que tá aí sendo um grande hipercarregador, o meta tá focado em hipercarregadores, o jogo tá se estendendo além dos 20 minutos, e isso faz com que esses campeões, eles brilhem muito, então o Kog'Maw é o campeão que mais cresce, né, do meio da partida pra frente, e ele tá funcionando muito bem ainda, com o build lá, né, de sobrecura, de agilidade nos pés, é um campeão muito forte, é uma ótima escolha pra essa atualização, e ele também escala muito bem, com o build, adivinhem de onde? Build coreano, que é o build do limite da razão, junto com a Rei Destruído, e junto com a Lâmina da Fúria do Ginzo, em segundo lugar, você vai vendo inclusive o Varus, como segunda opção, com o mesmo build, esse build tá muito forte, é o build que o pessoal tem feito, pra matar tanques, né, já vai fazer um tempo, que lá na Coreia, né, eu acho que já vai fazer um mês, inclusive, que o meta tá envolto dos tanques, né, agora muda um pouco, né, a rota topo, você perde um pouco de tanque, agora você coloca esses campeões aí, lutadores, né, de dano, e isso vai com certeza mudar um pouco, o ritmo do jogo, mas o jogo ainda tá focado, bastante em composições, que tem três tanques, né, um tanque na rota inferior, na selva, e um cara tancão lá no topo também, então o meta tá focado nisso, e o Kog'Maw e o Varus, são os dois melhores atiradores, que conseguem fazer o build destruidor de tanque, né, que é aquele build coreano, do limite da razão, então o Kog'Maw vai estando aí, como o melhor campeão, por causa disso, no suporte, a gente vê, uma escolha bem interessante, que é o Bardo, o Bardo na Coreia, atualmente, é o campeão, com maior taxa de vitórias, dos suportes, o Bardo é muito forte, e ele é um campeão bem mecânico, mas o que é interessante no Bardo, é que ele tem um dano sinistro, no começo da partida, então ele causa um impacto, muito grande na fase de rotas, ele simplesmente, sai dando ataque básico, sempre no adversário, e isso vai acabar com a rota dele, vai matar o adversário facilmente, além disso, né, ele ainda tem aquele engage dele, o que, né, você pode estar acertando uma tropa, e stunando um adversário atrás, isso praticamente, sempre vai ser um abate, além de que, né, os coreanos, eles gostam muito, de fazer dive, e o Bardo consegue, desligar a torre, com o ultimate dele, ou dar um setup, para o adversário, de fugir, ou até mesmo, proteger o time dele, com o ultimate, como vocês sabem, os coreanos treinam muito a mecânica, é difícil você acertar, uma boa habilidade do Bardo, mas os coreanos treinam bastante, então eles conseguem, fazer isso funcionar, e aí o Bardo, acaba se tornando, aí a melhor escolha, para os suportes na Coreia, bom, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo aqui, essa mini tire list, que eu pretendo trazer mais, para vocês, sempre que tiver atualizações, a gente sempre vai estar, dando uma olhada, no servidor coreano, você pode estar, comparando, o servidor coreano, com o servidor normal, assistindo, o outro vídeo de share list, que eu fiz, que são os melhores campeões, do nosso meta mesmo, lá tem o vídeo completinho, tem alguns campeões, que a gente repete, outros nem tanto, que nem o caso do Atrox, que está longe, de estar entre os melhores campeões, espero que você tenha gostado, desse vídeo, que tenha gostado, de passar esse tempinho, aqui comigo, não esqueça, de deixar o seu gostei, para a gente estar passando, muito mais tempo juntos, e também se inscrever no canal, grande abraço para você, e até o próximo vídeo, do Laboratório de Zaun, e aí,